Queridos assinantes do Serviço de Vídeos da MJG Consultoria, estamos chegando para mais um programa, eu sou Marcelo Gonçalves e a gente, neste domingão, 3 de junho, com mais um episódio do Brazilian Tragicomic Car Story, a história tragicomédia do carro brasileiro. Hoje, um vídeo que motivou, inclusive, aquele editorial que eu publiquei na última quarta-feira, você que já assina o Serviço de Vídeos desde o mês de maio, já acompanhou, você que entrou agora no Serviço de Vídeos da MJG, para que você tenha acesso aos vídeos de maio, a gente precisa acertar o pagamento da mensalidade de maio, porque senão não faz sentido a pessoa entrar no mês seguinte e ver o conteúdo do mês anterior sem o devido pagamento. Então, você entra em contato comigo que a gente vê a melhor maneira de fazer isso aí. Bom, estamos, minha gente, num mercado em crise, mas a crise hoje no Brasil, ela vai muito além do aspecto financeiro, que isso é a rotina no mundo. O capitalismo, ele é cíclico e ele proporciona, em determinados momentos, de baixa, de baixa credibilidade, de baixa lucratividade, onde a crise se instala e os mercados, às vezes, as pessoas entram em pânico. Mas no Brasil, hoje, nós temos uma crise que vai muito além do dinheiro, né? É uma crise ética, é uma crise moral, de valores muito grande, onde se enfatizaram alguns dos maiores defeitos do brasileiro médio. Mas, de qualquer maneira, quando um mercado como o nosso está em crise, algumas coisas acontecem aí, ó. Cresce o número de aproveitadores exterionatários em ambos os lados da negociação. É gente vendendo carro que não existe, vendendo carro cheio de problemas de documentação, problemas mecânicos de toda a natureza, e gente que, estando do lado do comprador, acaba tentando se aproveitar, de qualquer maneira, da necessidade. E a necessidade, ela é mãe, muitas vezes, do desespero, onde as pessoas acabam cometendo certas atitudes, insensatas e perdendo muito dinheiro por conta disso. As formas exóticas de pagamento e financiamento, elas reaparecem devido às restrições no crédito formal. O indivíduo está negativado, está com vários problemas junto ao banco, deve para Deus e o mundo cartão de crédito. Então, esse camarada não vai conseguir ter uma ficha de financiamento aprovada. Então, o que vai acontecer? Começam a surgir conversas do tipo notas promissórias, parcelamento sem juros, parcelamento através de cheque, trocas pelas coisas mais estranhas do mundo. Então, o mercado em crise, num país subdesenvolvido como esse, é só a coisa se estabelecer numa baixa, que você já começa a observar esse tipo de conversa fiada a essa. Já deve ter visto, nos diversos sites de anúncios, as loucuras, as inúmeras loucuras que estão acontecendo. E tudo isso é fruto do quê? É fruto de um mercado onde as pessoas são totalmente dependentes de crédito, elas não têm dinheiro, então elas precisam do crédito, e quando se vêem sem o crédito, automaticamente elas começam a encarar essas formas exóticas aí. O movimento de onda que eu me refiro na inadimplência é uma coisa muito interessante, você pode prestar atenção que isso ocorre tanto na inadimplência, nos dados oficiais sobre a inadimplência, quanto no desemprego. É muito comum em mercados em situação de dificuldade, como no Brasil atualmente, você observar que nos primeiros momentos da crise, esse mercado tem um aumento da inadimplência, um aumento das taxas de desemprego, assim explode o desemprego, explode a inadimplência. Depois, conforme evidentemente novas situações de risco, e aí os bancos, as instituições financeiras se tornam muito mais exigentes na concessão de dinheiro, a inadimplência diminui, e o próprio desemprego, tendo em vista que o cidadão, sabendo que não vai conseguir o emprego, ele nem procura, então tanto o número de pessoas em dificuldades com o crédito, quanto as pessoas que estão oficialmente desempregadas, diminui. É o que a gente chama de movimento de onda, um tsunami que acaba levando a economia para o buraco. E a disseminação de boatos, um mercado, infelizmente, de um país onde as pessoas não têm... O brasileiro médio, que eu sempre digo aqui nos meus programas, não tem a educação, e educação vamos dividir, educação e conhecimento são coisas bem diferentes, educação vem de berço. O camarada, ele é educado dentro do seio da sua família, junto daqueles que lhe são queridos, aqueles que querem o melhor para o indivíduo. É nesse ambiente familiar que ocorre a educação. Na escola, na universidade, nos cursos, como a gente oferece aqui, o indivíduo obtém conhecimento. Não é educação. Aqui a gente não está apto a oferecer educação. Você não oferece bons modos dentro de um programa como o nosso. E você observa que essa disseminação de boatos, hoje, com as ditas redes sociais, Facebook, você tem o WhatsApp sendo utilizado como uma ferramenta de propagação de informações quase sempre inverídicas, exageradas, distorcidas, mentirosas. Então, os boatos, eles vão se tornando numa sociedade de gente ignorante. Infelizmente, é a realidade. Esses boatos vão ganhando cada vez mais força e o brasileiro vai se metendo em roubadas que são uma coisa impressionante. Olha só. Essa é a cena que me motivou o programa, me motivou o editorial e acaba sendo útil para o meu trabalho porque é um exemplo pontual de uma coisa que a gente está muito acostumado a ver. Então, o sujeito aí, o cidadão A e o cidadão B. Vamos colocar dessa forma. O cidadão A, ele coloca numa comunidade do Facebook um anúncio chamado Compro Corsa Quatro Portas por 6 mil reais. Aí ele pergunta assim, algum Corsa Quatro Portas até uns 6 mil reais? Aí vem o cidadão B. Evidentemente, a gente preserva as identidades porque, primeiro que não há necessidade, não vai tornar o programa mais robusto, absolutamente e não é esse tipo de debate que a gente quer trazer aqui. É mostrar o tipo de sujeito que existe em grande quantidade no mercado. Aí o cidadão B pergunta para ele assim, se você achar por esse preço, me avisa, beleza? Aí volta o cidadão A. Informe-se, A tabela FIP de 1,96 a 7.800, se estiver impecável. Portanto, seria um preço justo entre 6 a 7 mil, um desse ano. Aí ele coloca um anúncio que, não sei se dá para os senhores verem aí com clareza, é de um Corsa Super 98 por 5.500 reais, anunciado aqui na cidade de Bauru. Eu quero aproveitar tudo isso aí para fazer algumas considerações importantes sobre tabela FIP. Eu já tive oportunidade, inclusive no início dos trabalhos da MJG, a gente debatia isso com bastante frequência. E a respeito do que o cidadão A, ele coloca que a tabela FIP de um carro desse é de um determinado valor, se estiver impecável, vocês que são meus assinantes, que conhecem o meu trabalho, minha forma direta e objetiva de trabalhar, vocês sabem a forma que eu penso. Existe o cidadão que ele é simplesmente ignorante. O que é ser ignorante? É aquele que não conhece, é aquele que ignora uma determinada informação. Eu sou ignorante em todos os assuntos da vida que eu não domino. Eu me classifico e não tenho vergonha nenhuma de me classificar como um sujeito ignorante sobre muitos assuntos. E isso é o que me protege, muitas vezes, de grandes problemas. Eu sou ignorante sobre vários aspectos. Agora, quando eu me coloco numa situação de querer falar sobre alguma coisa que eu não conheço, eu sou simplesmente idiota, eu não sei se é o caso desse cidadão, nem quero, tenho orgulho de me conhecer, mas ou ele é simplesmente um idiota ou é um safado. Por que que a gente argumenta isso? E no slide seguinte eu quero, mais uma vez, tornar isso claro para vocês através de um raciocínio elementar. O que que é a tabela FIP? Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas. A tabela FIP ela tem periodicidade mensal, ela expõe o preço médio de um determinado modelo, modelo e versão de um modelo de acordo com as transações efetuadas no mês anterior. Então funciona assim. Você imagina um Corsa Wind 96 1.0 duas portas. imagine que no mês de maio foram negociados no Brasil mil carros deste ano, deste modelo, dessa versão. Essas mil unidades, considerado aí o preço de venda que constou do documento, do DUT desses carros, e conforme essas informações chegaram até os pesquisadores da FIP, imagina que a movimentação financeira foi na casa de 8 milhões de reais. Uma média de 8 mil reais para cada carro, para cada Corsa Wind 96 1.0 duas portas, vendido no Brasil no mês de maio. Então a tabela FIP divulgada em junho de 2018, referente ao preço médio do Chevrolet Corsa, esse ano e esse modelo que eu já falei, a tabela FIP nesse mês de junho, ela vai ser de 8 mil reais. Aí no mês de junho, mais mil unidades desse carro são vendidas, são negociadas, movimentando 6 milhões e meio de reais. A tabela FIP do Corsa vai, no mês de julho, ser retratada 6.500 reais. A tabela FIP, ela é utilizada como referência de valor para as apólices de seguros. Então, você tem um determinado carro que ele tem um valor médio no mercado de 8 mil reais, se você tiver um sinistro, provavelmente você será reembolsado aí no valor de 8 mil reais. Às vezes, as pessoas fazem apólices com percentual acima do referencial, aí vai de cada situação. Mas, enfim, a FIP é usada como referência de valor para as apólices de seguros e também é utilizada como referência para a cobrança do IPVA. Então, quando você tem um carro em cada um dos estados do Brasil, de acordo com a alíquota que cada um desses estados cobra dos seus contribuintes, o valor da tabela vai nortear o preço que cada cidadão vai pagar a título do IPVA. Então, nesse aspecto, a tabela FIP é muito importante. Mas, o que o inocente, aliás, seria inocente se não falasse esse tipo de coisa. O que o idiota do slide anterior, quando ele coloca aqui assim, a tabela FIP é tanto se estiver impecável. Eu vou insistir em dizer uma coisa aqui para todos. A FIP nunca estabeleceu, vamos repetir, vamos enfatizar, a FIP nunca estabeleceu, não estabelece e não tem a capacidade de estabelecer relação entre a qualidade se um carro pode ser classificado como excelente, como bom, regular, ruim, péssimo, sucata, não existe essa relação no referencial FIP. o estado de conservação, a manutenção de um determinado veículo. A tabela FIP apenas expõe o preço médio das transações envolvendo um determinado carro no mês anterior à divulgação. Então, a FIP de junho de 2018 retrata a média de negociações do mês de maio. inclusive eu quero lembrar quem está aqui comigo há bastante tempo, quando nós tivemos a divulgação daquele resultado do teste de impacto do Onix que levou nota zero no ano passado, teve uma pessoa que entrou na sessão dos comentários do canal do YouTube e disse que o Onix havia perdido a divulgação do resultado foi lá por volta de 10, 12, de maio aí na semana seguinte a pessoa entrou lá nos comentários e cravou que o Onix já tinha perdido 3, 4 mil reais na tabela FIP e foi onde eu disse à época ou você meu caro é inocente ou você é idiota porque a tabela FIP ela só seria divulgada no mês de junho com os resultados com a média das negociações do mês de maio então são esses boatos que a gente falou um pouco atrás aqui no vídeo são esses boatos que eles têm que ser combatidos com veemência você 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 que quer trabalhar na área você que já trabalha na área você que vai se formar através dos cursos da MJG e vai trabalhar na área você precisa com grande intensidade trabalhar para eliminar esse tipo de coisa do mercado não existe esse tipo de conversa e em nenhum momento a FIP estabelece que aquele valor é o valor de um carro em excelentes condições é um preço médio pode ser que uma pessoa que tem um coração desse que eu citei o Indy 96 1.0 duas portas pode ser que essa pessoa tenha um carro em perfeitíssimas condições com a manutenção totalmente em dia com a sua parte de funilaria praticamente impecável com peças originais o carro funciona tudo uma maravilha esse carro de repente esse proprietário ao colocá-lo no mercado não vai ter nenhum interesse em negociá-lo por 8 mil reais até porque quem não está passando por um momento de grave necessidade financeira não teria vantagem em vender um carro desse em perfeitas condições em ótimas condições por pouco dinheiro isso não é uma situação sensata então o que que nós falamos a definição do preço de venda de um carro específico seu carro que você está vendendo ou o carro que você pretende comprar não há uma relação estabelecida tem que ser os 8 mil reais desse modelo hipotético que eu estou citando desde o início do vídeo qual é o estado de conservação a quantas andam as manutenções preventivas do automóvel ou de acordo com a quilometragem percorrida o que já foi feito nesse carro o que já foi mexido como foi mexido por quem foi mexido ele é um veículo que tem opcionais eles funcionam eles estão em perfeito estado como é que é este carro em particular esses itens foram colocados posteriormente vieram a melhorar desempenho melhorar consumo melhorar a aerodinâmica o conforto dos ocupantes desse carro são inúmeros fatores que devem ser levados em consideração na hora de comprar na hora de vender um carro para você que está querendo comprar de acordo com a proposta que o meu amigo Luiz Batista fez e foi prontamente aceito o desafio aliás Luiz nesse mês de junho é uma promessa pessoal a gente vai publicar o curso de negociações automotivas para quem não é profissional é um compromisso do Marcelo Gonçalves em junho vai sair e eu vou conseguir disponibilizar para vocês que são meus assinantes um preço ainda melhor do que o preço que os demais clientes vão pagar por esse curso é uma situação totalmente diferenciada para que vocês possam adquirir eu tenho certeza que vocês vão gostar mas você que está querendo comprar um carro nesse momento está querendo trocar o seu carro atual e não está afim de pagar verdadeiras fortunas por um zero quilômetro dentro das circunstâncias que o mercado brasileiro tem você vai comprar um usado com poucos anos com muitos anos com pouca quilometragem com grande quilometragem enfim tenha em mente uma coisa se você se basear única e exclusivamente pelo preço você pode comprar uma verdadeira sucata só para economizar mil, dois mil reais no preço que vão te cobrar muito mais do que isso lá na frente e também não se deixe levar pura e simplesmente pelo preço que a pessoa está pedindo como sendo um preço alto sinônimo de um carro bem cuidado tome bastante cautela com relação a isso cada caso precisa ser investigado de maneira particular eu enfatizo que o fator necessidade financeira às vezes uma demanda de dívida uma demanda de doença na família na própria pessoa uma situação que vai acontecer uma mulher grávida podem fazer com que alguém venda um carro bom por um preço abaixo da média então existem grandes oportunidades no mercado mas junto dessas grandes oportunidades existe muito lixo que vem também e as pessoas argumentam como sendo oportunidade uma coisa que é uma grande armadilha então nunca se deixe levar exclusivamente pelo preço como um entendimento de que esse carro é bom ou que esse carro é ruim inclusive a gente no decorrer provavelmente do segundo semestre até porque o primeiro termina agora dia 30 a gente vai divulgar aqui muitas situações de carros que estarão no repasse carros que normalmente entram como parço de pagamento de um zero quilômetro dentro de um concessionário então existem grandes oportunidades eu não estou dizendo aqui e é claro que os senhores me entendem muito bem mas eu não estou dizendo aqui que o carro mais barato do que a média ele não preste muito pelo contrário há grandes oportunidades mas junto disso daí existe muito lixo e lixo que às vezes é vendido até mais caro do que o referencial e isso é muito comum acontecer nos sedãs médios de origem japonesa por exemplo vende-se muito Civic detonado vende-se muito Corolla detonado ah mas eles existem existem por um determinado valor simplesmente porque o mercado tende a ser muito simpático a esses dois modelos todo cuidado é sempre fundamental para se fazer bons negócios entender que aquele carro demanda uma pesquisa e uma análise específica vai fazer com que você evite perder muito dinheiro então isso além de ser uma edição do nosso programa Brazilian Traged Comic Car Story eu aproveitei a deixa que eu acho que além da crítica nós temos que ter esse cuidado com aquilo que nós fazemos eu enquanto enquanto consultor e no meu papel aqui de transmitir informação eu procuro tomar sempre esse cuidado a gente não pode simplesmente fornecer críticas nós temos que trazer alternativas temos que mostrar os caminhos e vocês que vão trabalhar com isso devem ter o mesmo cuidado vocês tem que entender que é preciso mostrar para o mercado alguma coisa diferente fazer a diferença na vida das pessoas este é o nosso papel está aberto o espaço de opinião discussão inteligente crítica qualificada número um da internet brasileira não há nesse momento eu tenho profundo orgulho de dizer isso ninguém que tenha feito a opção pela qualidade como eu fiz opção pelo público qualificado como eu fiz opção em manter a conversa no mais alto nível como eu fiz tenho muito orgulho da presença de cada um de vocês gostaria que cada um de vocês pudesse trazer mais um pelo menos e esse mais um trouxesse outro e assim sucessivamente para que nós façamos aqui um grande espaço de discussão para que nós façamos aqui uma diferença enorme na vida de muita gente que hoje infelizmente está caindo nessas armadilhas mas que a partir da próxima negociação vai saber muito bem onde está se metendo e é claro que eu conto com amizade com carinho a lealdade de todos é isso minha gente um grande abraço em todos e até a próxima tchau